E aí manos, beleza? Aqui quem tá falando é o Wig, bem-vindos a mais um vídeo, galera. Hoje em Eurotruck Simulator 2, hoje um vídeo diferenciado aí, o modo de carro, galera, isso mesmo, um carro aí totalmente dirigível, não é só pra ir, né, ele é pra dirigir também. Peugeot 206, topzera das Galáxias, esse aqui é o modelo 206 GTI, né, esporte aí, doidão bolado, vamos dar uma olhada aqui então melhor, vocês podem ver, o mod tá da hora, galera, roda tudo funcionando bonitinho, não tem tantos bugs, aqui o painel dele, né, retrovisores, provavelmente é um mod beta aí, né, mas já tá bem jogável, aqui tá os bancos, bonitinho, acabamento de couro, pá, bolado, daorinha, galera, daorinha, e ele tem um som diferenciado também, quer ver? Ó, dá ligada no som zero do Peugeotzão. Vou taçar o máximo aqui, hehehe, topzera das Galáxias. A gente tá aqui no mapa EAA 3.1, galera, o que lançou agora recentemente, vou deixar o link do mod e do mapa na descrição, a gente tá na cidade de Macaé, vamos ver se a gente sobe aqui pra Campos dos Goetacazes, beleza, galera? Então vamos lá, vamos pro topo do mapa que EAA partiu, dá um rolé. Tá da hora, galera, tá bem da hora o mod aí, ó. Apesar dele não tá totalmente finalizado, tá topzera das Galáxias. Tá dando sinalzinho em Gui, que eu não quero já bater de cara, vamos deixar pra correr na rodovia. Passar por cima, passar por cima, passar por cima. Eita, bicho de piruleta, não marquei nem no GPS. Ih, rapaz, que loucura, cara. Vamos acelerar, vamos acelerar, vamos acelerar. Olha que da hora esse trecho aqui. Top. Eita, caraca, fi. Quebra de asa de carro, é? Olha, eita, bicho de quicante. Ó, 160. Caraca, galera, 160. Eita, ué, já era, faleceu. Bicho de piruleta. Peraí que dá pra desvirar, peraí que dá pra desvirar. Que é igual tartaruga agora, ó. Loucura, cara. Beleza, galera, agora chegando aqui na rodovia, sobrevivi. Rotatória bolada aqui, vamos passar nela. Olha o costeleixo ali, ó, que topzera das galáxias. Subir aqui. Ah, para, de novo não, véi. Ah, não, 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 não vou restaurar de novo não, vai cagar. Tá de tiração já, SP. Bicho tão bafoso demais, véi, que loucura, cara. A gente vai sair pros lado de cá. Aí, simbora, simbora, simbora. Eita, acertaram meu popote aí. Bora, bora, bora. Só na arrancada. Caraca, galera, essa arrancada aqui é muito boa. Vamos lá, MT-200ão. Vou até botar aqui pra me ver. Caraca, tio. Vai, 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 vai. No fluxo, no fluxo. Tô louco. Tem uma comida de macho aqui, mas nada, café de relação. Que isso, tio, ó. Vou na lua daqui a pouco. Eita. Eita, bicho. Beleza. Beleza. Nada café de relação. Pera aí. Pera aí, buzão. Pera aí, buzão. Pera aí, buzão. Porra, buzão. Sai pro que lado de lá, fi. Vamos pro topo do mapa. Quero explorar. Quero explorar o topo do mapa. Vambora. Caraca, essa arrancada aqui é muito louca, tio. Tem um parque ali na frente. Volta aquele parque ali pra ver como é que é. Vamos ver se esse parque é senso. Caraca, que tá hora. Olha. Top. Ah, posto. Posto policial. O que é isso aqui? Eita. 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 Que da hora. Vamos invadir o circo aqui. Vamos invadir o circo. De bicho. De bicho. Ó. Que da hora. Que isso? Essa musiquinha doida tocando aí. Vai me dar flex, essa porra. Roda gigante aqui. Laicão, ó. Legal que eu tô pifado a meia hora, né? Loucura, cara. Que daorinha essa trecha aqui, hein, galera? Vamos ver até onde vai. Barraquinha. Fantasma. Estão passando aqui na turma aqui, ó. Ei, meu povo. Só sujando a rua, né, filho? É. Depois reclama. Quando alaga tudo. Aí, saindo, saindo aqui. Vamos saindo aqui. Ih, carro não anda, magra. Carro não anda, não. Carro faleceu. Carro faleceu. Não vai ter jeito. Não vai ter jeito. Vou ter que serrar por aqui. Agradeço a quem assistiu. Foi um vídeo mais zoeiro aí. Mas tamo aí, galera. Muito obrigado e até o próximo. Falou! Tchau, tchau. Tchau.